É boa, meu lindo, você tá aqui. Alguém vai comer ainda ou não, né? Esse bolo, esse... Não, não, sim, eu vou vender. São bolo, sim, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou bater aqui, eu vou sair, porque eu não quero... Correr o bolo, tem que chegar aqui. Olha o bolo recolando. Opa! Que lindo! Olha a gatinha, que bonitinha. Olha a gatinha, que bonitinha.